É como a pica louca, a manhada do bolo, ele cede calma Eu não me saco, eu não me saio Vai me dando, vai me dando, é noite de chuva, saquei de novo Ninguém fala com ninguém, ninguém conversa com ninguém O povo quer essa primeira, caramba É godeu em cor, é de novo, está fogo e godeu aqui A potência contra bem, vai dar tudo, eu quem filme é vivo Ali nos comentários vem a potência de um donizante O povo quer essa transmissão 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 O povo quer essa transmissão